Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Chamou, mestre? Tudo certo? Eu estou aqui, o que é que há? Vamos lá, rapaziada? Eu vim de lá, vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho, canta aí Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Pizar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pizar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba E juntei minhas pambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito o que contar Ó, padrinho, não se zangue Que eu nasci no samba E não posso parar Foram me chamar Foram me chamar Eu estou aqui Eu vim de lá, vim de lá Eu vim de lá, vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho, mas eu Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Pizar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pizar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que juntei minhas pambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito o que contar Ó, padrinho, não se zangue Que eu nasci no samba E não posso parar Foram me chamar Eu vim de lá, vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho, mas eu Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Pizar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pizar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Que juntei minhas pambas pra me distrair Quando eu voltar pra serrinha Terei muito o que contar Ó, padrinho, não se zangue Que eu nasci no sangue Não posso parar Foram me chamar Foram me chamar Eu estou aqui Eu estou aqui Obrigado rapaziada, salve Dona Ivone Lara, salve Décio Carvalho, salve a Serrinha, salve o samba!